A Assembleia derrubou por 55 votos a 3 o veto parcial do governador a proposição que determina a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo. Com a decisão, além dos 10,06% de recomposição geral propostos por Romeu Zema, ficam mantidos os índices adicionais incluídos pelo Parlamento Mineiro. 14% para as áreas da segurança pública e da saúde e 33,24% para a educação. O veto derrubado ainda inclui auxílio social a profissionais inativos das forças de segurança e anistia aos servidores grevistas da área de educação, que com a decisão dos deputados também ficam mantidos. A votação ocorreu em meio a muitas manifestações dos parlamentares, entre elas que os adicionais são para cumprir o acordo feito em 2019 com a segurança pública e para pagar o piso nacional do magistério. Preceitos legais foram citados, referendando as decisões da Assembleia de Minas. O inciso 10 da Constituição da República diz que é assegurada a revisão geral anual para todos os servidores, mas não diz que é apenas uma revisão. Tanto assim é que quando se tratou do projeto da Defensoria Pública, deputado Caetinho, quem sancionou foi o governador do Estado. Aí não houve veto. Os argumentos de Romeu Zema para o veto também foram questionados. Entre eles, o aumento de despesas e o impacto orçamentário. Parlamentares argumentaram que a situação financeira do Estado é favorável. O saldo bancário publicado dia 31 de dezembro, ou seja, o que estava em conta, nada mais nada menos do que R$ 24.410.000.000. Já o deputado Guilherme da Cunha, do partido do governador, defendeu o veto, dizendo que os adicionais são inconstitucionais e ainda retiram recursos para investimentos nos serviços prestados à população. O impacto dessas emendas, o impacto do veto feito pelo governador em vias de ser derrubado pela Assembleia é de R$ 9 bilhões por ano. O deputado André Quintão rebateu os argumentos de Guilherme da Cunha, afirmando que as isenções fiscais concedidas pelo governo, estimadas em R$ 10 bilhões, suplantam os gastos extras com a recomposição salarial. O parlamentar acrescentou que o Legislativo cumpriu seu papel. Se o governador Zema achou que seria Assembleia homologativa, ele quebrou a cara, porque aqui tem independência, tem autonomia. A maioria dos deputados foi contra o veto. A decisão foi comemorada por servidores que acompanharam a votação nas galerias do plenário e também do lado de fora da Assembleia. A presidência informa ao plenário que o veto que foi rejeitado será imediatamente enviado ao governo do Estado para que no prazo de 48 horas ele possa ser promulgado.